Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tivemos mais um vídeo aqui, nesse vídeo eu vou estar ensinando como vocês podem estar aqui colocando linha de números aqui no seu teclado Como vocês podem estar vendo, o meu teclado possui a linha de números Eu vou estar ensinando como vocês podem estar colocando no de vocês também, tá? Então vamos lá, como eu fiz aqui, primeiramente você vai estar entrando em algum aplicativo que tenha acesso ao seu teclado Seja ele Play Store, Chrome, qualquer um basta ele ter acesso ao teclado Aqui eu estou utilizando a Play Store, né, que ele tem acesso aqui ao teclado Então eu venho e clico nessa engrenagem aqui no meio Clicando nessa engrenagem aqui do meio, eu vou vir até a opção de preferências Clicando aqui na opção de preferências, a primeira opção é linha de números Sempre mostrar uma linha de números em Low World, certo? Essa função aqui você vai estar ativando ela e dessa maneira você vai estar colocando a linha de números no seu teclado Aí quando você voltar, já vai estar aparecendo essa linha de números Assim você não precisa estar acessando aqui para mexer nos seus números Você já pode estar acessando ele junto com as letras, assim, facilitando aqui quando você for escrever E precisar colocar algum número Então é basicamente esse o vídeo, pessoal Eu vou deixando ele por aqui, não esquece de deixar aquele like para ajudar a gente aqui no canal Até o próximo vídeo, valeu e fui!